Lembrando que o caso aconteceu na última sexta-feira aqui na cidade de Goianira. Em frente a um espetinho, essas imagens inclusive que nós mostramos, mostra o momento exato que esse farmacêutico é atingido com um golpe de faca e acaba não resistindo. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens do circuito de segurança lá do local que mostram a ação do assassino. Esse homem acabou de se apresentar aqui na delegacia de Goianira. Nós chegamos na cidade e recebemos a informação em primeira mão, ele acaba de se apresentar na delegacia de Goianira. Detalhe, ele chegou e saiu da delegacia e como não havia mais flagrante e nem o mandato de prisão em aberto, ele acabou sendo liberado. Eu estou com a Camila aqui ao meu lado, a Camila que é filha da vítima. Camila, é uma sensação de revolta, porque vocês estavam ansiosos pela prisão desse homem, ele se apresenta e vocês ficam sabendo aqui em Goianira que do jeito que ele chega ele sai sem ser preso. É muito revoltante, muito mesmo. Gente, tipo assim, todo mundo na espera dele ser preso, porque ele é um bandido, ele é um perigo para a sociedade, entendeu? Uma pessoa que já anda armada, entendeu? Ele anda com essa faca, ele já estava... Então, tipo assim, ele já estava querendo fazer maldade para alguém. E infelizmente esse foi meu pai, que ele esfaqueou com uma única facada. Ele matou meu pai. Aqui ao lado está o esposo da Camila, que estava conversando comigo agora há pouco. Você, inclusive, tem acompanhado tudo isso desde o início, inclusive estava na delegacia. Você saiu da delegacia, ele chegou. Parece que, inclusive, alguém estava avisando para ele. Sim, eu estive na parte da manhã na delegacia, para acompanhar as investigações e fornecer algumas provas, como testemunhas, as filmagens, é o nome completo, placa do carro que ele estava utilizando no momento. E assim que eu saí da delegacia, que eu fui a fim de apresentar essas provas, esses elementos, para que se comprovasse a autoria do crime e decretasse desde já a prisão, a prisão preventiva do autor. E assim que eu saí, ele chegou já e se apresentou. E da mesma forma que ele entrou, ele saiu da delegacia, sabe? O que gera um desconforto muito grande na família, sabe? Uma sensação completamente de injustiça. Ele entrou dentro do carro do meu pai, conversou com o meu pai, em seguida ele saiu do carro, ficaram sentados em cima do capu do carro do meu pai, conversaram um tempão. E depois que eles foram para perto do espetinho lá, que eu não sei se ele falou para o meu pai, tudo que falaram, que ele falou para o meu pai que não ia pagar meu pai, não sei se meu pai falou alguma coisa que ele não deve ter gostado, logicamente. E foi na hora que ele já empurrou meu pai, ele já deu a facada do meu pai. Quando meu pai dá um muro nele, meu pai já está esfaqueado já, ele já tinha esfaqueado meu pai. E isso tudo, tipo assim, ele já era conhecido do meu pai, meu pai tinha um caderninho com anotação de quem devia ele. E esse caderno tinha já que ele devia meu pai, tinha até café, que meu pai vendia café também e estava lá, até no café. Então eles já eram conhecidos, semana passada foi retrasado, meu pai deu carona para ele no carro do meu pai, tipo assim, eles eram conhecidos para ele ter feito isso com meu pai, entendeu? Tipo assim, é o cúmulo do absurdo ver uma pessoa dessa solta depois de tudo que ele fez.